Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan De nada, mano, to parado aqui Tio, sério, por que? To precisando de alguém para fazer um trampo para mim Que trampo? Uai mano, se não é poder Se é coxa Tem que ver depois, né? Porra tem cara de coxa, porra Ta parado ai observando o movimento porra parado aqui cara não observar nada não é que você tá querendo que alguém vai encher o negocinho lá para mim tá ligado se é que você me entende porra mas tem que pagar bem fazer isso aí e quanto aí vai sem que dá o valor vai se você encher se você trazer cheio a caminhonete e mais o que você tem o que você pode pôr no bolsa e eu pago 30 que isso mano é muito arriscado uai por que que é arriscado arriscado demais mano demora para caralho para pegar isso aí não tô ligado mas é 30 mil né mano 30 mil louco não mas tem gente pagando melhor aí tá pagando quanto teve um cara aí que ofereceu quase 100 mil mano isso aí é mentira da porra esse cara que ofereceu 100 mil aí passa ele para mim que eu vou lá encher meu carro e trago que prenda o meu carro mas ele tava com um caminhão porra mas o caminhão também se vai encher 450 kg porra então pronto mano que eu tô te falando é que você vai encher 50 só é e o valor disso aqui é muito mais mais negócio a fazer do que o dele como é que você vai voltar isso aqui tá isso aqui você passa mais batida agora eu quero ver se passar com o caminhão lá pelo ep e os carai bebê não pega nós não porque ele é acampar de lixo é louco os cara hoje trombo em não mas tô ligado mas nunca me pega sempre fujo deles aí nunca fui preso não tô sexta mano exatamente mas dá uma subida a mais aí velho vai que ir lá na que ir lá na onde eu moro lá trocar uma ideia que também embaçado não vamos embora então vou atrás de você aí vai lá olha onde que esse cara mora nativo sei lá onde que ele mora vai saber onde ele mora tem algumas casa lá disponível a gente tá com quanto aqui deixa eu ver 18 mil 900 tem que dar 10 mil do cara dessa moto né porque eu não terminei de pagar toda ela ainda mas aquele cara falou que vai me enviar alguns tampos e esse cara também tá querendo aí ó do nada mandei mensagem para o cara esperando ele responder bobear mano com uma um trampinho desse aí já era velho já dá para a gente pegar a casa mas agora eu tô vendo que ele tá indo na direção de alguma favela certeza não é que o cara não tá limpo não ó porra não sabe onde que é a casa não tio sacanagem né botei uma camisa diferente aí mano botei neymar tudo já que neymar vê os vídeos aí mano salto neymar aí pô não perde nenhum vídeo aí do canal capa 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 vambora mano a camisa do Flamengo deu sorte hein vamos ver se neymar vai dar sorte hoje vamos ver a gente já tá indo com um local aqui meio estranho e cara mora nessas casinhas aqui tio ó essas casinha aqui não irmão casinha lixo o caso a massa é aquela de tijolo e aí tá aí bro ó mano eu vou passar o papo moro mora ali para baixo tá ligado se você me entende e nós tô ligado ali tá contratando velho você pode ser fixo aí com nós pode entrar para família aí se você quiser também nossas paradas ainda não montar querendo é comprar uma casa isso sim velho ué tem lá para vender eu posso tomar uma olhada mas aí que tá mano mas também eu tô juntando a grana ainda juntando a graninha para pegar a casa lá velho mas como é que vai ser isso aí ué mano você quer você quer só trabalhar agora fazer o carregamento você quer comprar a casa não a casa não dá ainda não mano não tem a grana ainda não ah tá beleza eu quero saber do carregamento aí que você tá querendo ué eu te falei quanto que eu dá para dar para subir até 35 no máximo aí mais não dá não aí mais você me aperta pode que 35 mano aí cara o que dá para a gente fazer o seguinte eu tenho e eu desço com você eu vou você e desço com você então mas aí que na hora da descida quem vai tá dirigindo só eu né ué é ué mas eu vou junto com você eu fico lá junto com você tá ligado tô ligado tô ligado se você quiser que eu desça eu abaixo o valor você perde o risco de ser pesa aí eu desço mas não calma calma vamos negociar um negócio aqui então calma aí 35 é o preço mais alto você pode fazer né você descer para mim vamos fazer o seguinte fica a 30 30 corre a 30 mas você vai comigo e vai também botar as paradas ali dentro não vai trabalhar junto não porra ai que tá mano porra 5 mil pelo meu rapaz você tá me tirando porra exatamente mas quem vai descer com o negócio vai ser eu né porra o risco vai tá comigo é embaçado eu prefiro assumir o risco e não é mas aí não se essa é um risco é pior para você porra não para mim é que baixo então vamos fazer isso aqui então vintão então para nós dois encher junto exatamente e você desce então preço justo eu desço com o carro beleza e nós e nós enche junto exatamente bora então não demorou então você vai subir comigo você vai subir na moto não vou guardar a moto na garagem lá ó mas aí o negócio era eu eu na voltar na volta eu voltar na sua moto e você voltar no carro pode ser também tá nada a ver não tá vambora eu vou fazer um caminhozinho diferente que eu te espero aqui na favela aqui embaixo demorou demorou vambora carai isso aqui vai dar ruim eu acho hein velho mas ele vai me ajudar a encher lá mano aquilo ali tem passaporte pela colômbia tem tudo já 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 tem tudo já vamos lá vão direto lá para o local lá então bora 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 deixa eu marcar aqui o local certinho que eu já sei onde que era ou dessa vez eu vou marcar vou gravar onde que é o local mano eu creio que não tem problema sabe porquê porque para você entrar lá você vai ter que pegar passaporte igual peguei lá com os colombianos e se você for entrar lá sem isso os caras vão te pegar mano então tipo tá ligado eu acho que eu vou mostrar onde que é o local é legal porque também quando você pega o cidadania os cara falando que é vambora lá para o local lá mano eu vou fazer as coisas lá junto com o cara pá ou eu posso decidir quando chegar lá no mostrar vamos ver vamos ver o cara tá aqui ou não é ele sei lá o cara vai parar no sinal assim vamos ver hein vamos ver se a camisa do neymar vai dar sorte hoje hoje segunda-feirinha começando o vídeo a gente pode ficar pequena segunda-feira né mano quem já tá começando já fazer as parada ali com o cara depois que terminar vai ficar faltando acho que 10 mil para eu poder tá pegando a casa aí eu vou ver com outro cara lá também se ele tem alguma coisa para fazer e eu acho que o vídeo de amanhã ou de quarto eu vou tá fazendo aquele negócio da caça pessoal tá pedindo para mim fazer a caça eu acho que eu vou fazer aquilo lá também dá dinheiro então eu já tenho aqui os equipamentos certinho vou ver se eu acho outro cara também para poder ir lá junto né velho que é sozinho é meio osso eu vou sentar o pé aqui porque não tenho nada né se me parar tem nada vocês já deixa aquele likezinho vou bater 3.000 vamos bater 3.000 mano tá difícil não é só cada um dá like aí que é regia mano vai caminhão vai tá mentirando velho correndo a buzina retardado fechou bonito ali mas é a parada seguinte junto dá para ir mais rápido as coisas paradas tá ligado ó mano que você falou lá ó da da casa tá ligado é você quer pegar uma casa né exatamente então você trabalhar aí para mim eu posso ajeitar uma casa mas trabalhar para quê quê que eu tenho que fazer fazer o negócio e dar droga pô mano tá ligado mas isso aqui mano é o osso hein mano ficar tá ligado aqui tio ó mas de 20 em 20 ele compra a casa tô ligado tô ligado caralho mano isso aqui demora para um caramba cara quer que eu fico fazendo isso aqui velho vou fazer só essa daqui o outro eu vou dar um jeito velho é a última vez mano isso aqui demora demais demais velho não foda que eu também não vou limpar velho eu também não vou limpar para poder que são demora demais limpar rosa da hora que você passou e você passou por onde que eu passei pelo bebê eu passei por dois caminhonete do bebê será que era eb mano acho que não era nada eu os caras da colômbia ali na de bada ponte perto da praia é perto ali não era farc não era eb que esse cara lá cara tinha os eb ali mesmo mano nem tava gravando não no zb mesmo tá tendo treinamento da polícia vazou informação aí tá tendo treinamento da polícia não sei se é a polícia federal se é a polícia militar que tá atenta tendo alguma coisa ou é o eb ali a farc é muito difícil de ser ele é o eb ou o treinamento da polícia entendeu pode crer pode crer porque a farc não tem os carros não pode crer é realmente tinha uns cara perto da praia lá eu achei que era até da farc não dá um carro daquele não velho pega isso aqui vai demorar um caramba velho vai demorar para um caramba deixa eu ver se ele sabe o negócio da caça e sobre aquele negócio da caça que tem aqui mano você já fez aquilo ali você já fez aquela parada da caça da caça ué mano é negócio da caça velho falar que dá para ganhar uma grana ali cara não sabe né poxa tiozão sai de trás de mim caralho mas o debo esse cara parece que é doido velho é tem que ser tipo antes de sair daqui a parada tem que planejar por onde você vai passar você vai passar por onde aqui mano eu tô querendo ir pelas estradas de terra você viu que tinha um cara lá né então eu também tô ligado que estrada de terra é bom lugar passar mas a parada é o seguinte então eu vou só encher o carro não vou levar na minha mochila então né não tranquilo é porque senão vai dar ruim na hora do lado de entregar o carro é porque na hora não mas você quiser levar mais 12 na mochila e fazer vou levar mais umas aí que você pode levar 12 na bolsa aí se você quiser levar você pode até levar tá ligado chegar lá você passa para mim não tem problema então mas é que tá vamos ver vamos ver o que eu tô te falando é porque é moeado do que que eu tô pensando o carro é meu o carro seu para ganhar quantia maior você tava totalmente assumindo o risco agora eu tô assumindo a parte do risco do carro porque se eles pegar velho não fala que eu peguei o carro na rua mas tem que ser papo de homem tá ligado mas o negócio seguinte tem que ver por onde ela passar que eu tava com a ideia na mente aqui porque tipo assim a gente pode tentar pegar aquela estrada da praia ali aquela estrada da praia você podia sentar o pé tá ligado sentar o pé com a moto aí depois de 30 segundos eu vou atrás e aí porque se a polícia te parar você só você parar não tem nada de errado ah não pode ser pode ser pode crer acho que é melhor eu te dou eu te dou ó meu telefone não tá funcionando ligação eu não sei se eu tá aí tem que se comunicar por mensagem eu vou sair esperar eu vou passar tudo e vou te dar o toque aí você fala isso é bem só que o que pode dar você tem que vindo devagar porque tipo assim às às vezes até eu chegar lá eles vão fazer uma uma blitz nesse tempo a gente pode dar o azar tá ligado tô ligado não é certeza pode acontecer aí então tipo assim ó eu saí daqui ó até tal parte tá limpo você vem até tal parte tá limpo e depois que entrou na cidade essa velhinha anda desce o cacete pra lá enfiar ela no meio do mato que eu vou tá esperando pode crer passou lá só isso enchi já enchi já velho então vambora vambora vou ter que encher lá terminar aí você abre lá terminar aí pode terminar é o seguinte gás a gente até com planejamento na cabeça vai dar certo claramente que pode não dar nunca certo isso aqui né velho lembrando não faça nada disso na vida real acho que isso aqui é um jogo não precisa nem de falar né mas é bom deixar claro isso aqui que é apenas um jogo deixa o cara sair ali deixa ele sair antes que eu dou um soco nele que eu tenho que parar de gravar aqui né então assim que tiver tudo pronto eu tô vendo aí nada pô não tem nada nem nada nadinha não pode revistar pode revistar senhor nada 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 tchau pode revistar senhor não tem nada tem nada nada irmão pode olhar de boa puta que pariu olha a merda que deu mano a gente cortando o caminho para chegar nos local velho olha aqui quem que aparece do nada um cara velho rapaz só disse que não tinha nada eu não tem nada eu não tenho nada pô ali a amostra cara em cima do 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 bagulho aqui tá mostrando ali velho então mas aquilo ali pô cê vai querer levar aquilo ali rebelou mano não leva não por favor mano cala a boca velho tá falando demais cê já tá me irritando viu mas eu só quero ir embora eu tô apavorado até que pariu velho calma 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 não grita muito pra não chamar atenção tá ligado não precisa gritar não tá ligado de boa de boa aqui ninguém tá armado não pode ficar tranquila não deixa eu ir embora velho então como cê viu ali só tem aquilo ali só velho as paradas ali tá certo peraí deixa eu ver o que que eu vou fazer com você que eu pensar aqui e quem é essa motinha aqui essa motinha é minha tem certeza vocês são de alguma facção aí ou não nada nada a gente só tá fazendo o nosso só tá fazendo o nosso mano eu só quero ver o dinheiro aparecendo aí cara de facção cara ó o cara aí usando máscara aí que porra é essa aí velho não 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 é isso que é por causa da chuva é por causa da chuva tá certo tá chovendo muito não vai pra mim tá de facção aí mano você aí ó tá ligado não 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 pelo amor de deus eu não sou de nada não pelo amor de deus tá de facção cara não 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 negócio aí tá estranho aí tá ligado calma aí ó aí tá vendo aí aquele cara ali vai chamar os caras mano cuidado velho nossa senhora e agora ele tá metendo barro no cara não reage não a dica não não faz isso não faz isso não a dica não bora bora cês já viram demais cês já viram demais cês já viram demais cês já viram demais viu a gente tá de costa a gente não viu nada não passei na frente de você não né não nada nada não tem como ninguém viu nada aqui beleza eu tô indo embora aí viu você não viram nada aí tchau de boa de boa de boa calma só para aprender ficar esperto puta que pariu velho caralho irmão deu ruim para você ver o que foi esse tiro velho não tô vendo cara meteu ti na cabeça velho já era esse aqui velho já era já era já era mano fala ótimo nossa senhora velho que bagulho doido manchou vazado aqui tio nossa senhora velho cortando caminho do nada burotou um cara velho que isso eu não tava nem gravando velho do nada eu comecei porque o cara tava ali tio nossa senhora velho vaza 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 carai deu um nosso senhor o cara tá ali velho eu tô seguindo o cara sem querer velho não 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 é isso que eu quero não não volta deixa quieto deixa quieto não é isso que eu quero não tiozão vai pro seu caminho eu vou pro meu aqui não vi pra onde você foi nossa deixa eu descer aqui velho se eu achar os cara ali na frente eu vou aguentar ele mano se eu achar os cara ali na frente vai dar ruim pra ele tio não ai eu vou meter o louco no aquele eb ali aqueles caras ali agora mano é a obrigação dele é fazer segurança aqui velho deixa eu descer por aqui mano nossa essa agora foi por pouco hein mano essa agora foi mano aquele cara ali eu acho que era de facção sim mano porque aquele cara eu acho que reconheceu por isso que ele meteu uma bala no cara velho caraca mano aí tô falando é caminho flamengo deu sorte essa camisa aqui deu azar velho porra neymar caralho porra merda velho ia ganhar uma grana tempão ali a toa velho olha desgrama do nossa velho não vou vim aqui vou tentar achar os cara calma aí velho vou tentar achar os cara esse carro ainda é ele não tem um monte de carro igual aí caralho nenhum eb mano eb olha aqui eb velho mano eu tô com as paradas aqui tem 12 aqui mano e nesse território por enquanto eu tô tranquilo com ele aqui que ninguém vai me pegar aqui mas eu não sei se eu sair daqui né velho isso aqui carai deu muito ruim pro cara lá velho muito muito ruim mano que isso velho sempre dá ruim esses negócios velho porque aquele cara brotou do nada velho ele já fitou nós ó o maior tempão mano isso era trabalho dos caras da colômbia velho pra tá ali velho aquela ali é a estrada deles tá ligado a estrada ali é longa mas é a estrada deles ali mandei mensagem de novo se tinha alguém se tem algum irmão por aí tá agora é o seguinte eu levo isso aqui ou não porque eu não tenho lugar pra colocar velho é muito arriscado eu levar isso aqui porque se eu for parado já era mano é 12 eu tenho 12 aqui ó se eu for parado já era velho não tem ninguém aqui velho ah velho perdi vintão mano vamos ver se alguém compra isso aqui pelo menos por uns 5 pra sair no lucro velho vamos lá vamos lá tomara que não tenha nada aqui no meio do caminho por favor velho nada 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 não tenha nenhum EB nenhuma policia só quero ganhar meu dinheiro por favor aquele cara se deu mal porque ele tava com capuzado velho não era pra estar encapuzado mano aquele cara velho deu muito vacila velho os cara encapuzado assim sempre os cara sabe que é alguma coisa e esse carro amarelo táxi táxi ó táxi loucão ali de boa acho que tá limpo hein já consegui hein a gente vai conseguir de boa chegar lá na garagem chegar lá na garagem guardar a motinha essa parte mais perigosa que é aqui que os cara gosta de ficar nessa esquina vambora vambora tamo perto tamo perto hein vou passar por cima tranquilamente vou passar aqui por cima vamos lá por cima acho que é um pouco mais safe é muito mais difícil de achar os cara por aqui e eu não vou vender isso não mano não eu não vou vender isso não velho isso dá mó B.O mano é muito mentiroso essa parada de vender eu vou vender pra alguém aqui embaixo tá ligado vendo tudo um lote tranquilamente estamos do lado da garagem nem tudo tá perdido ai carai conseguimos conseguimos a motinha tá aqui vamos guardar né guardei a moto na garagem a parada é o seguinte agora eu vou tentar achar alguém pra tá vendendo isso aqui mano o cara tá querendo 20k no informação de desmanche velho ai é osso hein mano 20k velho é muito caro velho eita porra falei mano caralho é o batman aí tio não não tô tranquilo ai meu irmão tô sendo uma pergunta falei sabe algumas informações ai de de desmanche ai algo tipo assim mano rapaz isso ai eu não sei não mano é real mas sei outra é porque tava tendo maior bololô ai pô tive até polícia é B polícia lá no local que tava achando que era mas enfim salve 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 não é não mano pior que eu não sei tranquilo pô esse cara ai conhece? eu não é isso mano que boa excluiu o cara do calma pô não sei lá você ta falando uma parada ai é não eu falei salve só cumprimento boa eu toquei tranquilo tranquilo calma pô tranquilo então pô valeu ai de boa valeu rapidinho rapidinho sabe de meta também? algo assim não? ah isso ai eu sei mano se quiser a gente passa quer quanto ai? eu faço barato pra você mano tipo vintinho 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 pô vamo lá vintinho ai tu me leva pra um lugar? eu te dou carona eu te marco ali pra você não sei o GPS pô mas ai fica ventão mano tranquilo tranquilo passa grana ai que eu te passo mano qual o seu passaporte? vinte e quatro beleza nossa senhora velho vou ganhar meus vinte pau aqui agora tio e eu vou tentar até vender pra ele mano aquelas doze que ta lá dentro calma ai calma ai chegou ai? chegou chegou mano cheguei seu carro tem GPS? tem tem deixa eu botar aqui pra você calma ai nossa velho deixa eu botar pro cara aqui calma ai guys essa localidade ai irmão ali ali tu pode fazer a festa tá ligado? ai sim pô ali tem uns localzinhos ali mano aqui já era tio ó dá um papo aqui também ó se quiser tem tem doze ai mano prontinho já ah doze tem doze hummm como assim doze? doze em que sentido? calma ai tá com ele tá com ele tá com vocês opa vamo ali vamo ali vamo ali esses caras chegam do nada de fininho mano pô carai ta dando certo aqui mano já consegui meus vinte pau que é ganhado daquele cara então a parada é o seguinte é tem um doze dessa ai que você acabou de falar prontinho ali já ah não ai pode deixar porque eu tenho um caminhão grande eu chamo ele de jamantinha mas enfim eu tenho os caras então você já bota doze lá dentro pô ah ah pode ser pô você quer quanto ai? não pô eu faço barato mano tô ligado que essas doze você vai ganhar mais ou menos dezoito pau com elas eu faço pra você pô cincão mano cincão? beleza então cincão deixa eu mandar aqui demorou ai pronto vinte e cinco pau mano de boa vamo ali vamo ali você já quer pegar ali e já botar no seu caminhão vai ficar na mão pode ser pode ser vou pedir o porteiro ali pegar meu caminhão? ai eu boto lá pra você isso isso só um minutinho só nossa senhora mano deixa eu pegar rápido isso aqui fi eita porra ganhou vinte e cinco pau mano vinte e cinco mano ainda bem que aquele cara tomou uma balaça véi deixa eu vim aqui pô mas o cara bota o carro ali certinho oxê oxê marinha eu acho que o porteiro guardou o teu e não o meu oh meu deus do céu deixa eu guardar calma aí o porteiro guardou o seu e não o meu pera ai esse porteiro é meio louco mesmo pode comer isso tudo brasil vai vou pegar o caminhão aqui calma ai calma ai irmão caralho véi que porra é essa tio caralho ta uma desse trailer irmão ta arrumado agora? pra mim não ta não mano acho que tem que chamar muito ai ó caralho ta uma desse trailer tio calma ai ta safe ta safe ai já colocou já? tranquilo qualquer coisa ai pô só da uma chamada ai demorou demorou mano que caminhãozou esse ai tio ah tio herança pô caralho mas ai vou te dar um papo já mano que você vai passar um bom tempo lá pra botar a parada dentro hein mano ah mas ai eu chamo um rapaziada o contrato uma rapaziada ah sim ai sim ai se você chamou uma galer outra vez eu vou de helicóptero outra vez eu vou de caminhão uma mascota é ó mas vou dar um papo já hein acabei de sair de lá pra 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 ô tira pode tirar o casu opa foi mal foi mal desculpa desculpa é tem que tirar ali até esqueceu camisa braba hein é mano brasil 89 cabelinho de maneirinho é o cabeleireiro valeu hein valeu acabei de vir de lá daquele lugar lá em cima os cara o cara acabou de render eu e um cara lá mano o cara tava capuzado o cara tava capuzado meteu um passo no cara era o pessoal do exército ou era o pessoal da colômbia nada algum cara normal mesmo cara só dá pra ô irmão quanto que cabe nesse caminhão seu ai meu irmão infelizmente não posso te falar não cara que é isso ô louco ô louco que é isso é isso mesmo isso vai mal eu não posso te falar não cara porque esse é esse caminhão aquele carro por exemplo abre o olho não pode quase ninguém ficar sabendo por exemplo cara se eu tô com esse caminhão sem nada mesmo sem máscara sem nada meu irmão a polícia ficou uma hora comigo na abordagem que eles acham que é bandido nossa é uma zona mas aí pô qualquer coisa cara se tu me encontrar pela cidade ou quiser passar pelo telefone eu te ajudei eu vou fazer esse negócio demorou demorou pô deixa eu pegar 10% só tranquilo mano deixa eu adicionar aqui beleza qual é o seu nome que eu nem perguntei é... Pedro e o seu? Pedro né calma o meu é Tonho tranquilo aí chegou chegou que aí qualquer coisa mano a gente vai até de helicóptero mesmo lá no local lá deve dar pra parar não deve dar? dá 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 pra parar tá assim mano o helicóptero tranquilo tranquilo e esse Avenger aí que eu devo comprar uns 470 aí junta uma rapaziada meu irmão é... mais sai dinheiro lá se contratar uns cara aí dá pra pagar uma grana cara idiota ali mano é... tentando pinado de passar o caminhão por cima dele aí que eu quero ver deixa ele que eu não faço isso mas enfim qualquer coisa mano tô aí pô de boa não tranquilo mano valeu aí nada pô tamo junto aí é nóis é nóis vambora vambora qualquer coisa eu dou papo com o cara deixa eu ver aqui mano eu tinha 18 ganhei 20 mais 25 carai mano a gente tá quase com o valor certinho véi e eu tenho que pagar o cara lá ainda quase vou pegar a casa já hein mano nossa senhora véi deixa o banco abrir ali véi ah já posso até pegar minha moto minha moto tá limpa ah deixa eu ver se o cara tá aqui véi vou dar pra pagar logo a segunda parte pro cara também né cadê ele? mandei a mensagem tá por aí? se ele aparecer eu já pago ele já deixa eu ir lá no banco lá opa cara eu ia passar ali véi deixa eu ir lá no banco eu tenho que guardar esse dinheiro vamos ver a somatória total é quanto é? 18? ah 19 tá querendo uma carona isso ou não? não tô de boa vou ali no banco ali ah tranquilo acho que tá fechado nessa hora hein mas tudo bem tô ligado tô ligado daqui a pouco deve dar aberto lá de boa de boa cuidado aí na rua viu quase me assaltaram agora é eu tô ligado tem que ficar esperto com isso aí vamos jantar valeu quase te assaltaram quase fui morto tiozão você quer bater x1 de quem quase se ferrou mais? ah caralho vamos ver aqui os caras tudo paradão aqui mano aí tudo querendo pegar a porra ô irmão porra o cara queria falar comigo aquela hora você que tava querendo falar comigo lá aquela hora? eu? não não ah tinha um cara com o cabelo igual o seu lá então tava querendo falar aí aquele outro tiozão lá quanto que era o negócio lá aquilo lá acho que caminhão lá é grande caminhão lá é grande porra esse banco não abre não tio é doido tinha que ter um caixa eletrônica aí porra caixa eletrônica 24 horas ali corre gato corre gato vai 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 é gás eu vou esperar o banco abrir eita porra quase que foi atropelado ali o trouxão ali mano eu vou esperar o banco abrir aqui vou guardar a grana deu uma grana boa hoje mano até que a camisa aqui deu mais ou menos sorte né quase que a gente se foi mas no finalzinho deu uma graninha boa então deixa aquele like compartilha valeu falou e no próximo vídeo a gente vai ver o que vai fazer mano fui e aí e aí